eu tô aqui na feira de ração e somente para comprar aqui dois sacos de silo e um de mamífero eu vou olhar aqui direitinho quanto silo só que as a sábia uns sete conto o sete reais eu vou levar dois sacos e aí saco de silo e aí o manífero de reais silo varia 78 perguntar aqui o preço do silo aqui tá conto silo só que a manífero de 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 a manífero varia entre 9 entre 9 e 10 e o silo 476 vou pegar aqui dois sacos aqui e pegar um saco de manífero e vou pegar dois sacos de milho tá 50 reais ali tá 4 mais barato vou pegar logo dois sacos e vou também pegar o saco de casquinha de soja trinta quilos trinta e seis reais será que vale a pena não sei se vale a pena eu vou comprar e vou fazer até esse vídeo depois eu vou completar o vídeo para vocês me dizer se vale a pena comprar casquinha de soja ou a soja normal mesmo e ali sim galera e essa foi a ração que eu comprei lá dois sacos faleros de milho e aqui em cima um saco de uma casquinha de soja um saco de um saco de maniva de maniva saco de maniva saiu nove reais o silo saiu a sete o falero de milho saiu por 50 a casquinha de soja 30 36 eu fiz aqui a conta um saco de soja mesmo é 130 né 36 aqui 30 quilos 36 reais aí no caso sai por 2,60 o quilo da soja e o quilo dessa casquinha aqui sai por 1,20 eu vou olhar direitinho assistir alguns vídeos para ver se como é que pode substituir a soja por essa casquinha aqui de soja também mais em conta né e aqui o saco de falé de trigo 35 reais aumentou agora aumentou mais um é isso aí o vídeo da feira de ração mostrando a vocês aí que já tô em casa já cheguei já coloquei alguns vídeos tô aqui na começar a correria agora limpar as bairro dos porco acho que ainda vou buscar uma carrada d'água ali para fazer a limpeza é isso aí até o próximo vídeo Deus quiser